A partir de agora, o sussigo acabou Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando viu o tamanho Pede boca Pede boca Pede boca Pede boca Pede boca Paguei o genado sacudir na porra toda Pede boca 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 Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca Sempre com seu bonde Uma mão tá o copo de pinga Na outra tá o Iphone Péssimo de ano Péssimo de ano Péssimo de ano Péssimo de ano Toda vez que eu chego eu fico de canto Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tava dizendo que sabe fazer um som Sei Então anda logo O som da caixa Eu sei ser DJ P预 Tava Que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri